É o poder da matemática! É a ciência em prol da violência, filha da mãe! Você está em minoria! A única opção é o recuário contra a violência! E o cara no final ainda? Toma! Morreu na paulada aqui! Eu estou pegando as mães assim, é que eu também não faço os caras aqui pela direita! Nossa, matei dois de diga! Cadê? 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 Toma! Vá, vá, passear! Olha o cara com o escudão aí! Peguei, abri o escudão e matei! Vamos ver agora! Peraí! Acertei ele! Já era! Veículo down! Nós vamos! Não é possível que estejam me vendo por dentro da fumaça! Agora sim! Você está de helicóptero? Eita, pulei também! Ai, eu tô com a menininha Eu sei pilotar ela, mano Ai, Jesus, como que eu... Desce! Ai, ai Caraca, velho Onde que eu vim parar, mano? Eu não sei... Eu tô tentando voltar E agora como que desce? É só pousar no chão? Aí Nossa Quase Meu Deus, eu vou cair no meio Meu Deus Tomou um tiro de ponto 50 agora Que nem me viu de onde veio Muitos paranoias Muitos paranoias Muitos paranoias Não. Mas o cara vai vir aqui. Cuidado. Nossa. Agora a chuva de vento. Eita, que negócio vai me levar esse vento aqui. Ah, não, não, não. Não me leva, não, não me leva, não. Não me leva, não, não me leva, não. Não consegui. Me levou. Ai, eu tô com a menina, eu tô fora da área de combates, meu Deus. Eu tô tentando negar. Toma. Toma aí. O que que eu não tô colocando? Pronto, não tá mais lá, não. Cadê essa espécie de tiro aqui, mano? Ó, só ali. Ó, matei dois. Um caiu. Hein? É, se eu for de dar tiro? Toma. Toma aí. Toma aí. Toma aí. Toma aí. O que tem esses caras? Ô, 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 ô. Não, não. Toma aí. Toma esse tibéão. Acho que sim. Não, é nó. Acertei uma no tanque Ai, eu mirei no tanque e matei o cara Olha que morro que ele está Atrás da Charlie 1 Eu vou mandar um missa e ver se eu acho ele Pronto, não está mais lá não O cara aqui O cara aqui Transcrição e Legendas Pedro R.